Todo mundo é especialista em alguma coisa. O Cadu, por exemplo, é especialista em café da manhã. Entre os filhos é unanimidade. É ele que faz o melhor café da manhã do mundo. A Fernanda é especialista em massas. Todo domingo ela reúne seus fãs e prepara uma incrível macarronada à moda da casa. O Pedro é especialista em temperos. Seus pratos real são sabores únicos, como amizade. A Dona Lúcia é especialista em doces. Ninguém mima esses netos como ela. Já as netas da Dona Lúcia, essas sim são especialistas em fazer aquela bagunça. Assim como o Cadu, a Fernanda, o Pedro, a Dona Lúcia e os seus nadinhos, a Atlas é a empresa que mais entende do seu próprio mundo. O pulo dos futões. Afinal, são mais de 66 anos nos levando qualidade e inovação para a casa de milhões de famílias brasileiras. Somos especialistas em fogões. Somos especialistas em fazer o seu mundo mais feliz.